A primeira eleição municipal de Cardoso Moreira foi após a emancipação, em 1992. Para moradores e políticos da região, um ano marcante. Para os negócios também. As cachaças produzidas na cidade são famosas. E a repórter Camila Portugal foi conhecer de perto um alambique e provar a branquinha, é claro. Na pequena cidade do norte fluminense, a cultura é projeto e preocupação da Secretaria Municipal. Os nossos planos para a cultura, para fazer a cultura acontecer no município, para desenvolver a cultura no município, é estar dando todo o apoio, todo o suporte para os nossos fazedores de cultura. Porque devido à pandemia, eu percebi desde quando eu assumi que muitos desanimaram. Até financeiramente, alguns não conseguiram se manter. Então, hoje a gente está fazendo essa política do porta em porta e chamando esses fazedores para perto, conversando, né? E conseguindo levantar um diagnóstico da cultura, para a cultura do nosso município. O artesanato local faz parte da cultura da região. O meu artesanato é feito todo de madeira, todo em madeira. Eu faço com madeiras de reflorestamento e com madeira reutilizada também. Eu faço reciclagem de produtos de madeira. Então, todo o meu artesanato é feito em madeira. E as pessoas vão encontrar uma variedade. O meu artesanato é classificado como utilitário e decorativo. Então, todas as peças que eu faço, elas têm essa característica. E divulgar o trabalho e projetos do governo municipal e os encantos de Cardoso Moreira exige trabalho sério. Houve a nós esse desafio de tornar transparentes as ações do governo, facilitar o entendimento da comunidade com aquilo que estava sendo feito na prefeitura de Cardoso Moreira ou então pela prefeita. É um desafio, mas a gente encarou com boa vontade, vamos dizer. Uma cidade que investe no turismo rural, na pecuária e na agricultura familiar. Nessa granja, os ovos são produtos de primeira qualidade. Hoje a gente gira aqui em torno de quase 7 mil aves. Nós somos legalizados, temos selo de inspeção estadual. Vendemos na região dos Lagos, Itaperuna, Campos, Cardoso. Temos parceria com uma cooperativa em Pati de Alferes. Temos parceria com uma cooperativa em Barra Mansa. E assim, a gente tem um trabalho de parceria com essas cooperativas. Nós somos cooperados lá também. E por ser uma empresa estadual, a gente pode fornecer ovos no estado do Rio todo. O maior desafio hoje, para mim como secretário de agricultura, é resgatar o nosso interior. Que por muitos anos ficou bastante abandonado, as estradas vicinais, muito deterioradas. Colocação de manilhas, muitas encostas correram nessas últimas chuvas da enchente. O Cardoso Moreira tem mais de 300 quilômetros em estradas vicinais. Onde corta várias propriedades de todo o interior. E a gente está no dia a dia sempre colhendo conversas com as pessoas. Qual a necessidade maior. É uma pessoa que quer fazer um plantio de milho e não tem estrada para sair. Quer plantar sua lavoura e não tem o maquinário para, no dia a dia, estar fazendo esse trabalho. Então, o maior desafio nosso na secretaria hoje é alinhar isso. Produtor, secretaria e prefeitura. A pecuária sempre teve papel importante na região. E o café que passava por esta rota foi responsável pela prosperidade do antigo descrito de Cardoso Moreira. E nas propriedades rurais, um dos principais produtos da economia regional está sempre presente. A cachaça desse alambique já é famosa. Atrai turistas, consumidores e traz resultados para o empresário. A gente está trabalhando já aqui há dois anos. Fabricando desde o ano passado. Processo final agora de legalização no mapa. A gente está envolvido aqui com turismo rural também. Aqui fica em Itaúvo, vizinho a Cardoso Moreira. Essa destilação tem que ser muito cuidadosa. A gente faz a separação do início do processo, que é a cabeça. O coração, que é o meio do processo, que é a parte nobre da destilação. Que é o que você está vendo aqui. E depois, cauda, que é o final do processo. Que pode ser reaproveitado como redestilação para etanol, se possível, para o próprio uso. Então, a ideia é que seja sustentável o processo. Bom, aqui acontece a mágica da fermentação. Onde o caldo da cana é transformado em mosto, fermentado. Para, posteriormente, ser destilado no alambique de cobre. Para a gente ter o processo final, essa cachaça artesanal. Eu, que não se rouba nem nada, vou experimentar. Saúde! Nossa, gol, hein? Maravilhosa! É feito com amor. A preservação do meio ambiente também faz parte dos projetos da Prefeitura de Cardoso Moreira. Já são três reservas ambientais. E vem mais pela frente. O município de Cardoso Moreira hoje tem três reservas já catalogadas. E estamos finalizando agora mais três reservas. O nosso principal desafio é na parte de conscientização. Uma educação ambiental. Que, na verdade, é começar nas escolas. A gente conscientizar os alunos para que cheguem em casa. E, através deles, os pais sejam conscientizados por isso. Nós temos também o apoio total da nossa Secretaria de Comunicação. Da nossa cidade é muito efetiva. Para isso, a gente promove várias campanhas nas redes sociais, entendeu? A respeito de conscientização ambiental e dizer o porquê preservar. O porquê preservar, o porquê não atirar fogo, não desmatar. Entendeu? Esse é o objetivo do meio ambiente. É a parte da preservação ambiental. A cidade acolhedora ainda é jovem. A primeira eleição municipal foi no dia 15 de novembro de 1992. Foram eleitos prefeito, vice-prefeito e os vereadores de Cardoso Moreira. Fui vereador por dois mandatos. Fui presidente da Câmara. Dei minha parcela boa de contribuição ao município. O principal desafio foi que nós não tínhamos nem onde botar a prefeitura. Nós conseguimos, através do pastor da Igreja Batista, ele cedeu o salão do prédio da igreja para a gente colocar a prefeitura. E nós iniciamos ali. Foi muito difícil, porque nós também tomamos posse dois meses, praticamente dois meses depois dos outros prefeitos. Porque existia um grupo de pessoas que entraram com a liminar para Cardoso Moreira não emancipar. Mas nós conseguimos derrubar isso aí e conseguir tomar posse no dia 25 de fevereiro. Quer dizer, os outros tomaram posse no dia 1º de janeiro. Eu tomei posse no dia 25 de fevereiro. Mas consegui fazer muitas coisas com a ajuda da população. O próprio povo de Cardoso Moreira foi muito cordial e aceitou a minha eleição e me deu total apoio. A bandeira e o brasão do município foram criados em 1993 e a lei orgânica de Cardoso Moreira, elaborada pelos vereadores da cidade, representantes da sociedade civil, sempre com o auxílio da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O meu maior desafio é cuidar das pessoas. O meu maior desafio é fazer com que a política cardosense volte a ter credibilidade. É conquistar a credibilidade da política, é conquistar o respeito do cidadão. Isso que é o meu maior desafio. E a gente tem trabalhado muito, fazendo uma política muito participativa, junto com a população. Procuro estar sempre junto das pessoas, visitando as associações de moradores, visitando os nossos assentamentos, visitando o nosso interior, que é muito grande. Nós temos quase 600 quilômetros de estradas vicinais. A nossa cidade é composta por produtores rurais, são muitos produtores rurais. E a gente faz a questão de estar visitando sempre o interior, visitando as igrejas, estar sempre junto da população, visitando o comércio. A gente entende que política é bem comum, política é coletividade. E a gente trabalha nessa vertente, de atender a todos da melhor maneira possível. E a gente trabalha nessa vertente. E a gente trabalha nessa vertente.